Esse aqui eu já, é porque eu resolvi gravar o vídeo agora, mas esse aqui eu já improvisei, como não tem touca, eu coloquei um papel alumínio na cabeça dele e tal, e coloquei essa colinha, e ele colocou o capuz pra segurar, tá gente? Então, e o outro é esse bem daqui, essa daqui, gente, é pra fazer umas luzes, e eu não tenho, nós vamos tentando aqui, inventando uma receitinha caseira mais ou menos, e eu não tenho touca, nós estamos usando uma sacola, né, Werley? É. Usando uma sacola, e aí eu vou furando os buraquinhos e puxando as mechas, vamos ver como que vai ficar, né? Eu vou ver se eu consigo arrumar alguém pra segurar aqui pra mim, pra vocês verem, um pouquinho. Só que antes de eu continuar, vamos ali. Ó galera, tá batendo meu cabelo aqui, mas a meta desse vídeo aí, pra minha irmã aí, ela merece, é, 400 likes aí pra ela, ela merece. Vamos ver como é que vai ficar. E lembrando que a gente não sabe ainda qual é o resultado, né, que vai ser. Mas não, assim, dá 400 likes, escreve aí, é, alguma coisa. Deixa o comentário. Deixa o comentário, dá um likeão bem gostoso pra nós aí, viu? Valeu, valeu. E se bater a meta de 400 likes, que nem eu falei, eu vou pedir pra ela pintar meu cabelo de azul ou de verde. Vocês escrevem aí qual é a cor melhor pra ficar, beleza? Eu e meu primo, nós vamos pintar de verde, né, Werley? Daqui a pouco em volta com o resultado, né, aí? É. E eu vou pedir pra minha filha segurar bem aqui pra mim, tira o dedo do meio e gravar. Aí vamos mostrar aqui, ó. Como que eu faço? Eu faço um pequeno furo. Doeu? Doeu, é? E vai puxando as mechas do cabelo. Gente. Eu sou uma ideia que eu tive ao que fazer essa touca. Eu cansei. À primeira que eu pentei, gente, eu pentei até para o primeiro. E não deveu ter essa primeira, porque a primeira é uma blá落inha muito pequenininha. Tentei eu cupon a pele, também não deu, sabe como o outro eu guardamos que eu pretelo. Na 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 nawera do solto? Na 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 t solcheca? Não ou pra gente corra que eu kasih? Eu tomei, tueres do creme, turo, deepo, sopa ou pô? O que vocês acharam aqui? E a meta é de 400 likes, tá? E qual que é a tinta que nós vamos pintar o cabelo deles? Isso é uma loucura Bom gente, aqui eu já furei, já puxei as mexinhas Lembrando que eu não sei como vai ficar Nunca fiz, eu nem sei se é esse tanto Pra falar a verdade De mexe que puxa, de luzes Então vamos ver no que vai dar, né? Então vamos lá pro vídeo Vai aquecer Só pra fazer esse vídeo, pra gravar esse vídeo pra vocês Foi a única ideia que tem que ter foi essa Tive que convencer os meninos Tive que convencer os meninos a estragar o cabelo deles E se não prestar, gente, pelo amor de Deus Eu acho que isso aqui vale a pena o que, meninos? 400 likes Então pelo menos 400 likes, gente Vamos lá, vamos ser fiel Ô, tem que valer os 400 likes Tem que valer os 400 likes Depois vai valer a minha tinta Vai ser o que? 50 ou 60 reais a minha tinta Pra pintar de novo de preto Se não prestar, velho Aí, Patrícia Fala aí, Eduardo Você gostou do que eu tenho convencido Ou você não tá gostando de mudar a cor do cabelo? Tô gostando Diga aí, Patrícia Mas tem que valer os 400 likes, né? Tem que ser menos 400 likes Pra nós aí Pra nós mesmo Nós todos nos vídeos Todo mundo, né, Erno? É Agora bota a cor, né? Bota o arco Então, gente Já passei aí Agora vamos cobrir com papel alumínio Abrir a cabeça dele aqui Com papel alumínio, né? E aí Até esquentar um pouco E Abre a cor do cabelo Lembrando Eu nunca fiz isso Não sei qual vai ser o resultado Nem eles sabem Deu a loucura de nós fazer isso De uma hora pra outra Porque agora são que horas, Jermilson? Uma hora da manhã Uma hora da manhã Quinta-feira Aliás, já é sexta Doze Sexta-feira, né? Doze 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 Então Pois é, gente Agora eu vou passar o secador aqui um pouco Pra ver se ele abre mais rápido a cor Porque como tá de noite E tá frio E tá frio Aí não vai abrir muito rápido Tá? Eu vou dar uma esquentada aqui Não põe na minha cara Gente, o Jermilson O outro lá já tá lá com a touca na cabeça E esse aqui é o que tá Vou dar uma esquentadinha aqui Pra ver se abre mais uma cor E eu não sei a cor que tá aqui embaixo Gente, vamos ver Vamos ver Vamos ver Não vou tirar Fábio, eu tiro ou não tiro? Tira 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 A reação sua A reação vai ser a mesma Gente Vê se vai ficar branco E amanhã ou depois Pra ir tirando essa amarelada A gente vai passar um matizador E comprar a tinta platinada Que é aquela Que eu nem sei o nome da tinta Que eu não vou falar Que eu não sei qual é o nome dela E eu não vou divulgar a marca Que eu não tô ganhando nada com isso E gente Vamos ver Galinha nós vamos ver o resultado Gente, tá branco Não se esquece nada Foi 45 minutos que você deixou Pois é Eu deixei por 45 minutos O cabelo dele aqui A primeira Etapa, né? Aqui ainda tem umas Manchinhas pretas Vocês estão vendo E eu vou fazer retoque Pra cobrir essas Essas pequenas Esses pequenos erros Aqui Aí gente Nós estamos lavando aqui Olha só Como está branquinha Aqui atrás A gente está lavando Não faz Ai gente Vamos tirar o dele agora Tira ou não tira? Tira Tira Nossa, velho Ficou topa Tá ficando ótimo Patinado Os buraquinhos Ficam saindo Ficando branquinho Vamos colocar aqui um pouquinho Dá uma passadinha aqui Então gente Esse é o resultado final Do cabelo do menino Que foi feito As luzes Arriba a cabeça Eu não vou mostrar pra baixo Porque ele está sem camisa Pode virar o rosto Pra cá Aqui ó Baixa a mão um pouco Aí é o resultado final Você gostou Das luzes, Wesley? Gostei Olha aí ó gente Muito Ficou top, né? Então Vamos ver o outro lá Você imagina aí Gente Olha aqui o resultado Da cabeça do outro Gente Eu passei o martizador Só pra platinar mais Tá vendo que está roxo Com o martizador E olha só gente Como o cabelo dele está top Eu vou querer a tinta Você gostou? Adorei 400 likes Se for possível 500 Cinta meus 400 mil likes Vai pintar o cabelo De Eles escolhem a cor Vocês escolhem a cor Azul ou verde E aí É É Eu vou fazer o meu